A conservação de energia, perdão, a conservação de carga. Se eu estou atritando e estou tirando cargas do papel e indo para a minha caneta, as cargas têm que ser as mesmas, só que de sinal opostos. Se eu tirei três elétrons do papel, vai ficar três elétrons negativos na minha caneta e três buracos positivos no meu papel. Acorda aí, Alana. A indução poderia ser também o caso da televisão, quando a gente desliga esse espaço? Bom, ali a televisão, a gente pode ligar isso aqui numa televisão. Se você for assim, mas isso aqui sozinho, descalço? Não, descalço não. Não, não, acho que tem que ser descalço mesmo. Deixa eu lembrar, eu estou esquecido. Não, não, descalço não. Mas você pode ligar isso aqui, entendeu? Ali, ali é o seguinte, cara, ali é o seguinte, a televisão que você sente, você tem um bando de elétron que está batendo na, está sendo jogado, como se fosse um jato de elétrons batendo na parede da televisão. Nas televisões de tubos, era muito mais fácil ver isso. Então, ali já é carregado negativamente, porque você tem elétrons chegando lá. Mas não é por indução, não é por aberto. É porque você está jogando eles, forçando um tronco elétrico que ele vá para lá. Entende? A gente, a gente chama aquilo de radiação, né? O pessoal chama de radiação, né? Não é radiação. Radiação é outra coisa. Aquilo ali é estático. Não, não. É o seguinte, se você tiver um, se tudo depende, cara, da corrente, você sentir choque, é a quantidade de carga que está passando pelo teu corpo no tempo. Se for uma corrente muito grande, pensa, borracha, mal condutor térmico. É mal condutor térmico, mas passa um pouquinho de calor, não passa? Se passa um pouquinho de calor, amigo, é elétrico que está transpirindo. Se está podendo transpirir um pouquinho de calor, é um pouquinho de carga elétrica que vai passar também. Entendeu? Com a força da descarga que você tomar, ela pode passar a tua borracha no teu pé. Entendeu? Por isso que é bom você usar um aterramento. Que é o tal do, tem o dito do, da tomada de três filhos que estão forçando a gente usar aí. Entendeu? Mas se a gente também tirar o terceiro pio, não vai dar em nada? É, não vai dar em nada, mas algumas casas já tem aterramento. Entendeu? Já tem aterramento, é bom. Se tirar, não vai dar em nada, vai funcionar de qualquer jeito. Mas você vai tomar choque. O meu computador, toda hora eu encosto na pontinha dele, eu tomo choque na perna. Entendeu? Porque ele é antigo, não tem três filhos. Toda hora eu tô tomando choque. Também caso caia um raio, tipo assim, na tua casa, pode vir a danificar os teus equipamentos. É, isso aí. Se não tiver o... A gente tem lá, lá na minha casa, eu tenho o Sky HD. Queimou o HD, aí eles nem trocam o HD. Você tem que comprar um aparelho todo novo. O HD queimou literalmente porque teve... Teve isso, teve raio. E eu já tomei um choque de raio. Entendeu? Por isso que isso é meio uma luta, assim. Eu tava tomando banho... Vai fazer isso com o teu filho. Não, isso não. Isso não passou porque eu não sou eu, cara. Não sou eu. Vamos começar pelo exercício, que conta com essa história. Que é o seguinte. Eu tava tomando banho, meti a mão na maçaneta de pé do lado de casa. Na minha hora veio um brilho de um relâmpago que caiu perto de casa. Cara, eu juro. Ficou grudada a minha mão na maçaneta. Eu senti como se fosse uns 300 volts. A minha mão ficou grudada a noite toda, cara. Isso aí é matéria mais à frente. Mas isso é pra você acreditar numa coisa chamada campo elétrico. O campo elétrico não é uma coisa que você vê. E ele se espalha, o trovão não é só aquele brilho. É todo um campo elétrico que tá em volta. Que carrega o material que se envolve. Por isso que o pessoal falava que espelha, cai em raio. As pessoas tomavam um choque. Entendeu? Mas vamos fazer uns exercíciosinhos de animar. Eu sou sincero com vocês. Olha só. Pra mim, olha só. Eu só gosto de fazer exercícios interessantes. Então eu selecionei alguns que eu acho que são legais. Primeiro, é esse número 1, que é da série Fiboelétrica. Eu não vou ler esse texto todo, que é um blá blá blá. O número 1, ele tem a série Fiboelétrica. Eu já fiz aqui. Você pode rabiscar. O número 1 quer dizer que vai ganhar carga positiva. E o número 18 quer dizer que vai ganhar carga negativa. Tá bom? Agora é difícil. Entendeu? Eu também não tinha entendido. Mas vocês rabisquem isso. Número 1 positivo. E o número 18 negativo. E aí a lógica é o seguinte. É o quê? São maus condutores? É. E bons condutores. Bom condutor e mau condutor embaixo. É só pra você ver, pô. Reflon, coletiemo, fim de PVC, aí o outro. Pele humana, cor, pele de vidro, vidro, cabelo humano, chumbo. Entendeu? Basicamente, se você ficar na dúvida, lembra disso. Entendeu? Lembra disso. E a lógica é a seguinte. Se você pegar, por exemplo, um do lado do outro. Por exemplo, você pega o cabelo humano e o nylon. E atrita um ao outro. Você tem que pensar que o de cima vai ficar positivo e o de baixo vai ficar negativo. Tá bom? É só isso. Tá legal? Então vamos por eliminação. Ele quer saber, com a base nisso, qual é a questão certa. Aí olha só a pegadinha no exemplo. A pele de coelho atratada com o deflon ficará carregada positivo. Ficará carregada positivo. Pois receberá prótons do deflon. Se você olhar a posição da pele de coelho, ela está mais positiva do que o deflon. Então ela não vai receber os prótons. Ela vai liberar os prótons. Não. Aí que está errado. Estamos falando de física, não de química. É falta e perda de elétron. Não é prótons. Aí que está o erro. Sacou? A pegadinha? Essa é a questão de você eliminar. Uma vez eletrizado por atrito, o vidro e seda, quando aproximados, e não se replinha, vamos ver. O vidro está lá em cima, ele vai ficar positivo e a seda está lá embaixo e vai ficar negativa, correto? Ora, se um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, ele não se atraria? Não. Não se atraria. Errado. Em processo de eletrização por atrito, entre vidro e papel, o vidro adquire carga de mais 5, então o papel adquire carga de menos 5. Ora, o vidro está lá em cima, é positivo, e o papel está lá embaixo, é negativo. Isso está correto. E principalmente está correto porque as cargas que estão sendo trocadas, no imóvel, estão iguais. A mesma quantidade de carga que o vidro ganha, tem que ser a mesma quantidade de carga que o papel perde. Perder, você pode pensar assim, entendeu? Ao negativo. Tudo bem? Oi? É exatamente isso. Tudo aqui já começa a neutro. Segurou? Tudo aqui. Aí as outras, se vocês quiserem, olha, é a mesma coisa. Dois bastões de vidro aproximados, depois atritados com o pele de gato que não se atraia, você vai ter que estar errado porque eles vão ser repelidos. Tá bom? Aliás, não vai acontecer nada, né? Dois bastões de vidro, não vai acontecer mesmo. Eles estão no mesmo nível, não vai acontecer nada. E o outro, bastão de madeira, tritado com bastão de madeira, mesma coisa, não vai acontecer nada. Tá bom? A próxima, que eu achei interessante, é a terceira... Bom, então a resposta certa é da 1. Eu não sei se vocês têm também um gabarito? Não, propósitos, propósitos. Ah, agora não entendi. Agora não entendi. Eu tenho um gabarito dado. Então, o A, o 1, a resposta é o... C. C. Ah, então eu vou começar a me focar nos de aula, mas eu também vou focar nos propósitos, porque tem uns que são interessantes. Bom, 3. A 3 ele quer... Corpos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo desse fenômeno acontece quando, em dias muito secos, a tocar-se com um automóvel, sentem-se pequenos choques elétricos. Tais choques são atribuídos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos eletrizados, ou neutros, a assinal é a resposta correta. Mais uma vez, interpretação de texto português. Então, aqui, vamos lá. Somente quando há equilíbrio entre o número de prótons e neutros é que a matéria manifesta suas propriedades elétricas. Não. Não. Entendeu? Você pode ter cargas que não estão em equilíbrio, já começam carregadas ou não. Entendeu? Aqui está falando que só dá para fazer eletricidade com um objeto, entendeu? Não. Um corpo eletricamente neutro é aquele que não tem carga elétrica? Também não. É aquela pegadinha. Você está vendo a carga neutra, mas, na verdade, lá dentro tem prótons e elétrons se matando, se equilibrando e se distribuindo igualmente. Beleza? Até porque o núcleo é feito de prótons. É feito de prótons. Isso aí. O que mata a contribuição dos elétrons. Se um corpo elétrico, se um corpo tem carga elétrica, ele pode ou não estar eletrizado. Se um corpo tem carga elétrica, ele pode ou não estar eletrizado. Deixa eu ver as outras. Ao serem atritados dois corpos eletricamente neutros, de material diferente, tornam-se eletrizados com cargas de mesmo sinal. Errado. Se são corpos diferentes, um tem que ir para positivo e o outro tem que ir negativo, senão você está ferindo conservação de carga. Está correto? Como é que você vai atritar, um vai ficar positivo e o outro vai ficar positivo? Criou carga? Não pode. Se dois corpos condutores idênticos são colocados em contato, eles adquirem necessariamente cargas iguais em módulo e sinal. Olha pra ele. Eu pulei? Não. Se dois corpos condutores idênticos são colocados em contato, ah, tá, agora é em contato, né, filho? Ele adquirem necessariamente cargas iguais em módulo e sinais? Se dois condutores idênticos são colocados em contato... Mas ele não fala qual é a carga desse condutor? Olha, se eu estou com um condutor positivo... Cara, você não pode falar que é certo, sabe por quê? Você pode pegar um condutor que já está positivo e outro que está negativo, juntar e dar zero. Ele está falando que vai terminar com cargas iguais. Não, mas por exemplo, se eu começo com um que está menos um e o outro que está com mais dois. Juntos os dois, termina com... Ah... Ele falou cargas iguais e sinais. Então, entre a S... Deixa eu ver a S de novo. Se um corpo tem carga elétrica, ele pode não estar eletizado? Não, se ele não faz sentido. Se ele está com carga elétrica, ele está eletizado. É o doer. A S de novo é o doer. É, é. É isso? 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 Olha, essa aqui está esquisita, cara. Ele está dando certo. Mas olha só o que ele fala. Está eletizado se o número de corpos for diferente do número de elétrons. Essa três, cara, vamos pular. Está esquisita. Qual a resposta que ele dá para ela? Caso os corpos estejam descarregados, continuarão neutros. Mas em nenhum momento ele falou se está carregado ou não. Entendeu? Essa três está esquisita. Vamos falar com o coordenador, tá bom? Vamos pular. Quatro. Quatro. Quatro tem a ver com ecologia, né? Um dos grandes problemas ambientais, um dos grandes problemas ambientais decorrentes do aumento da produção da atmosfera mundial. É o aumento da poluição atmosférica. A fumaça resultante da queima de combustível, fósseis, como carbono ou óleo, carrega partículas sólidas, quase microstóticos contendo, por exemplo, carbono, grande causador da atividade respiratória. Aí ele dá aqui um exemplo de como é que acontece em chaminés. A chaminés, basicamente, ela tem um gradeado que ela é carregado. E aí o que acontece? Você tem um... Deixa eu botar aqui. Um quadro. Você tem aqui um... Um gradeado que passa a fuligem, passa a fuligem por aqui, e quando essa fuligem passa, esse gradeado, por exemplo, deixa essa fuligem negativa. Tá bom? E aí aqui a gente coloca duas placas que estão querendo atrair essa fuligem. É como se fosse o fulcato do que a gente está acostumado. Aí essa fuligem passa a ser acumulada nessas placas. Mas essas placas não tem que ser positivas, né? Exato. Exato. Elas são ligadas positivas. Na verdade, o que a gente faz aqui é isso. Aqui vai estar ligado negativamente esse positivo e ela é atraída. E aí o que passa aqui é somente o vento. É uma maneira de você filtrar. Entendeu? E aí vem uma pergunta. A fumaça... A fumaça poluída ao passar do aliás de metálico negativamente carregada é ionizada e posteriormente atraída pelas placas coletoras positivamente carregadas. O ar emergente fica até 99% vívida de poluentes. Mas a filtragem do ar idealizada neste dispositivo é um processo fundamentalmente baseado em eletricidade estática. Entendeu? A força eletromotriz é quando você está trabalhando com dinâmica. Tá bom? A força eletromotriz nada mais é do que a tomada. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho exercício rapidinho dos propostos. Por que você não faz as 2? Pode fazer. Sabe por que eu não faço as 2? Eu faço as 2, mas é tranquilo. A 2, rapidinho. Você tem 2 esferas metálicas. A e B. Estão carregadas com... QA 76 µq. E QB 98 µq. Respectivamente. Inicialmente a esfera A é conectada momentaneamente ao solo, através de um fio metálico. Então olha só. Você está aqui com QA e aterrei ao solo. Olha, ela não estava carregada a 76. E se eu aterrei, o que vai acontecer? Vai descarregar. Então os 76 µq vão tudo ser descarregados pela terra. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Cadê ela? Em seguida, as esferas são postas em contato com o motor humano. Em seguida, elas estão agora. Agora eu tenho uma QA que está zero. E agora eu tenho uma QB. A pegadinha está aqui. Eu tenho uma QB que está 98. Postas em contato, você soma a carga total. A carga total é 98. Só que aí vai ser em contato. Então vai ser 98 dividido por 2. Calma, calma. A carga final da esfera B, em micrônus. Aí divide por 2. Ele falou que são iguais? São iguais. São iguais. Aí agora você divide por 2. Dividido de 1 por 2 é... Vai dar 49. 49. Tem a resposta? Certo. Entendeu? Perdida. Todo mundo sabe o que é micro. Eu tinha falado na aula passada errado. Eu falei que é uma parte em mil. O micro é uma parte em um milhão. É a seguinte, olha. É a seguinte, olha. Você tem o coulomb, tá bom? Depois você tem o coulomb, depois seria o desse coulomb, depois o centiculomb e o miliculomb. Só que a gente não trabalha com esse tipo de unidade. A gente trabalha daqui pra frente. O mil é 10 a menos 3 coulomb. Tá bom? Um micro, agora você só vai andar de menos 3 e menos 3. Você tem o 10 a menos 6 coulomb, que vai ser um micro coulomb. E aí se você quiser no futuro, não é no coulomb. 10 a menos 9 do coulomb. Ok? Uma parte do milhão. 10 a menos 6. 6 zeros. 1 milhão. Tá legal? Então assim, vocês não são interessados em eu fazer os propostos, né? Mas fazer os que vocês não têm a resposta, né? Beleza? Mas se vocês tiverem alguma dúvida... Porque assim, cara, não confia muito em gabarito não, tá? Gabarito? Gabarito errado. Esse aqui eu confio no capô. Tá bom, gente? Valeu. E aí eu vou pegar, tá bem... Eles só foram roubando. Tá bom. Tão um pouco de tempo. Tão um pouco de tempo. Jogar é uma foto. É, eu não expliquei. Chega, aí eu cheguei uma copa série, mas é? Cuidei! Tá, imagina, a hum, a bacharia, e os elétricos que a pete, ele tá no limite mais baixo. E os elétricos sempre pulam. E as bolas! Mas se você fecha uma bola aqui ou não, ela cai. Ela cai mais baixo. Os elétrons é a mesma coisa. Quem tem que ficar na esfera com a perna, ele tem que ficar na perna. Pois é, só a falta de papel. É, para lembrando, positivo é a falta de elétron. Então, é igual. Tá bom? Entendeu? Mas, a frente eu vou explicar porque isso acontece. Legal? Seu nome é? Valeu, Marisa. Tchau.